Oi, 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 oi! Terça-feira, dia 12 de outubro, 19 horas, e como de costume, toda terça-feira a gente já tá juntos aqui. Iniciando essa live pra gente falar de uma coisa que é muito interessante, que muitas pessoas já vieram me perguntar. Aliás, tem uma coisa muito legal aqui que eu quero dizer, já vou cumprimentar a galera que tá chegando já já. Tá? Mas muitos desses assuntos que eu trago aqui na live pra vocês, pra gente compartilhar, pra gente trocar e tal, muitos desses assuntos, eles estão relacionados a assuntos que eu vou vivenciando na prática, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz na vida, toda a profissão que a gente resolve fazer na vida, quando a gente pratica aquilo, quando a gente vive aquilo de fato na prática, a gente acaba passando por experiências e que são essas experiências que são legais a gente trocar, né? E o tema da live de hoje, ele veio por conta de uma dúvida de uma pessoa que, na verdade, tá no meu curso, no curso Cantar de Verdade, né? Vocês sabem que eu tenho um curso online, inclusive acabei de ver a Dani entrando aqui, já vou cumprimentar a Bel, a Carmen também tá aqui, que participa também, né? Que tá lá na minha turma, enfim. E uma das perguntas que veio pra mim outro dia, numa das aulas ao vivo, porque dentro do curso Cantar de Verdade, existem aulas ao vivo, acompanhamentos que a gente faz ali com a galera. E aí, ó, a Leila também tá aqui, que também foi da primeira turma do curso, já vou dar oi pra quem tá chegando aqui, que eu quero dar um cheiro em vocês. Mas antes disso, introduzindo aqui o nosso assunto, e esse assunto da live de hoje, né? Qual é o tom da minha voz? Essa foi exatamente a pergunta de uma das alunas do curso Cantar de Verdade. E aí, isso me deu essa inspiração pra falar, cara, eu acho que isso pode ser a dúvida de outras pessoas, porque eu já ouvi essa pergunta de outras pessoas também. Cara, não sei qual é o tom da minha voz. Então, esse é o assunto da live de hoje, a gente vai entender melhor a respeito disso, a gente vai cantar juntos pra você ter algumas percepções em relação à sua voz, e em relação a esse assunto que a gente vai falar, ok? Então, eu já vou deixar aqui o tema da live, então, deixa eu escrever aqui, né? Qual é o tom da minha voz? Então, esse é o tema da nossa live, ou qual é o tom da sua voz, enfim, tanto faz, né? Já quero de antemão agradecer pra você que tá aqui comigo no feriado, curtindo esse finalzinho de feriado. Espero que teu feriado tenha sido muito bom, que teu final de semana tenha sido muito bom também. Vamos lá. Então, dá um oizinho aqui já pra Bianca, amada. Muito obrigada, Bianca, amora, querida. Edimara, que tá aqui também. Aline, Elise, Guita Cláu, que legal. Bel, querida. Perla, Navidaleis, que tá sempre aqui conosco. Que coisa boa. Oi, Letícia, amada. Le, um beijo. A Mipi, oi. Oi, Raquel, querida também, aluna do curso Cantar de Verdade. Oi, Camilinha, querida. Um beijo. Axa também, lá de Aracaju. Que coisa boa. Camilinha lá de Cataguases. R. Cambara, que coisa boa. Dani, lindona. A Bárbara também. A Bárbara Monteiro tá por aqui também. Que legal. Júlia, obrigada por estar sempre aqui conosco. A Marcela. Leila, lindinha. Boa noite, amada. Douglas, querido. Renata também, Martins. A Tayara, querida. Fabiola. Tony. Carmen, já falei. A Dani, querida. Lá de Curitiba, beijo pra Clô também. Dani Castelo Branco do curso. Que coisa boa. Jana, beijo, meu amor. Sebi. Sebi. A Gabriela, boa noite. Maria da Glória também. Desenharia tanto poesias. O Jefferson. Joana Belisario. Que coisa boa, gente. Ruth, querida. Beijo. Patrick, amado. Oi, Lúcio. Que coisa boa. Cláudia. Gente, que legal receber vocês aqui. É muito legal. É um tema muito bacana. Obrigada. Que bom que você gostou. Camila, querida. Obrigada. Oi, Isa. Que bom. Camila. Cici Mafra. Melina. Eba. Que legal, gente. Receber vocês aqui é sempre um prazer imenso. Núria Gonçalves. Boa noite, querida. Deuci. Boa noite. Que legal. Então, olha só. Vamos falar um pouquinho disso, né? Então, a pergunta dessa minha aluna lá do curso foi a seguinte. Qual é o tom da minha voz? E aí, tem uma coisa que caiu a minha ficha de que as pessoas confundem um pouco. Na verdade, o tema dessa live, quando eu fiz essa pergunta, qual é o tom da minha voz ou qual é o tom da sua voz, foi meio que uma provocação. Inclusive, eu fiz uma pesquisinha aqui no Instagram a respeito disso. Você conhece o tom da sua voz e tal. Vamos pensar numa coisa, vamos entender uma coisa aqui. Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente conversa com alguém, a nossa voz tem algumas características, né? Você sabe disso, né? Então, ela tem um timbre, ela tem uma melodia, ela tem uma certa altura, algumas notas que a gente usa pra se comunicar, enfim. Eu posso falar dessa forma com você, oi, boa noite. A partir desse momento, eu posso falar dessa forma, assim, com a voz um pouco mais grave. Posso deixar um pouco mais agudo agora. Então, de repente, agora eu vou falar nessa região. E, de repente, eu posso passar a falar nessa região aqui, que também é uma possibilidade. E talvez eu possa falar nessa região aqui, que também é uma outra possibilidade. E talvez eu possa começar a conversar com você nesse lugar aqui. Tanto faz. A nossa voz, ela tem essa possibilidade de ir de uma nota mais grave pra nota mais média, pra nota mais aguda, e mais aguda, e mais aguda, e mais fininha, né? Então, aquela coisa, quando a gente fala de voz mais aguda, a gente tá falando de voz mais fininha. Quando a gente tá falando de voz grave, a gente tá falando de voz mais grossa, né? A nossa voz, ela tem essa capacidade, né? De fazer essas alturas aqui. Apesar de que a gente, basicamente, pra se comunicar, a gente usa mais uma capacidade... A gente não usa muito essa capacidade das alturas vocais, apesar da gente já ter isso desenvolvido. Alguns mais, outros menos, obviamente. E um parênteses aqui, você pode ir cada vez mais aumentando a sua capacidade de notas graves e agudas, se você assim quiser, se você assim treinar a sua voz. Beleza, isso é só um parênteses. Quando a gente fala de voz falada, a gente não tem exatamente um tom na nossa voz. A gente simplesmente fala. A gente fala numa determinada altura, por conta daquela ocasião vocal. Então, não dá pra dizer, ou basicamente, a gente não fala assim, Ah, fulana tem a voz em sol maior. Ciclano tem a voz em lá bemol. Sei lá, beltrano tem a voz em dó sustenido. A voz falada, ela não tem exatamente uma tonalidade. Tem uma região que a gente costuma falar. Isso é muito comum. Todo mundo, né? Você acorda de dia, acorda de manhã e vai conversar com as pessoas da sua casa e você começa a falar. Você fala numa região vocal, numa região de altura vocal. Agora, quando a gente fala de música, aí sim, aí a gente vai pra essa questão da tonalidade. Então, muitas vezes as pessoas têm uma necessidade de saber qual é o tom da sua voz, Mas uma coisa importante de a gente iniciar essa conversa é a seguinte. Uma coisa é voz falada e outra coisa é voz cantada. Então, voz falada, a gente não tem exatamente uma tonalidade que classifica essa voz como uma voz que fala em dó, que fala em ré, que fala em lá, que fala em si. Não. Agora, quando a gente fala de voz cantada, aí a conversa já parte pra uma outra história. Aí sim, a gente tem algumas tonalidades. E agora a gente vai entrar, então, nessa conversa pra entender. Ok, mas qual é o tom que eu devo cantar as minhas músicas? Muita gente me pergunta isso. Qual é o meu tom, né? Então, não é o tom pra falar, que a pessoa tá falando. Então, a gente entrou agora na Seara Musical. A gente entrou aqui agora no universo da música. E aí eu faço essa pergunta aí pra você. Qual é o tom da sua voz? Qual é o tom que você canta? Será que tem um tom que eu canto? Ou será que a música tem um tom? E a partir daquilo eu vou ver se a minha voz funciona naquele tom? E aí eu vou saber que aquela música é naquele tom, é naquele tom. E na outra música é outro tom. E na outra música é outro tom. Na verdade, é mais esse caminho. As músicas, elas são compostas em diversas tonalidades, né? As músicas você vai ouvir, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui pra você que vai ficar mais fácil, né? Tô aqui com o meu violão. E aí vamos supor que eu vou cantar uma música... Não, vou dar um... Vou por outro caminho aqui. Eu tinha feito um raciocínio, mas vou por outro. Por exemplo, tem uma música da... Aquela da Maria Gadu, Shimbalaie. Essa música eu canto ela em dó. Eu faço aqui, ó. Shimbalaie quando vejo o sol beijando o mar Shimbalaie toda vez que ele vai repousar Essa música eu canto ela em dó. Beleza. Tem uma outra música aí da Marisa Monte. Não é exatamente da Marisa Monte. É uma música que tá no disco da Marisa Monte que se chama Enquanto Isso. Ela canta essa música em sol. Ela faz aqui, ó. Enquanto isso anoitece em certas regiões. Lembra dessa? E se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo. Essa música a Marisa Monte canta em sol. Sustendente de Sra. Eu canto ela em sol. Então, olha só. Já falei do Shimbalaie, que eu canto em dó. Já falei dessa do Enquanto Isso, que eu canto em sol. E tem outras músicas tantas que eu vou cantar em lá. Tem música que eu canto em ré. E assim por diante, ó. A outra é da Maria Gadu, que eu canto em ré. Pior que o melhor de dois. Melhor do que sofrer depois. Se é isso que me tem ao certo. A moça de sorriso aberto. Então, olha só. Já citei uma música que eu canto em dó. Já citei uma música que eu canto em sol. Já citei uma música que eu canto em ré. Mas, peraí. Então, qual é o tom da minha voz para eu cantar? Aí que tá, cara. Não tem um tom, exatamente um tom da tua voz. As músicas, sim, têm uma determinada tonalidade. E é você que vai entender se naquela tonalidade a sua voz vai ficar melhor. E aí a gente abre um pouco o leque de raciocínio e de discussão aqui. Que é o seguinte. Uma música em sol maior, por exemplo. Você tá aqui em sol maior. Uma música em sol maior, ela pode ser composta em diversas alturas diferentes. Olha que interessante isso. A gente já vai brincar de cantar juntos para a gente tentar descobrir e brincar dessa coisa de tonalidade. Mas, antes disso, eu quero introduzir isso para você, para que você entenda do que eu estou falando. Então, nem toda música que é feita em sol maior... Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que a pessoa vai lá e fala assim... A música tá o sol maior, maestro, né? Ele pede a tonalidade da música. Se você fala assim para mim... Giana, aquela música é em sol e eu não conheço a música. Vamos supor que você fale... Ah, fulano compôs uma música para mim e ela é em sol. Isso não me diz nada. Ok, eu sei que a música é em sol. Mas uma música em sol maior... Eu vou saber se ela fica boa para a minha voz, porque depende da região em que ela foi composta. Eu vou te explicar na prática isso aí, tá bom? Então, vamos supor... Vamos supor que a música seja essa aqui, ok? A música vai ter esses acordes aqui. Então, vamos supor aqui. A música é isso. Vamos supor, tá? Então, essa música aqui, ela tá em sol, tá? Tô te avisando já, tá? Ela tá em sol. Ela pode... Ela pode estar em alturas diferentes. Então, vamos supor que eu vou... Agora, aqui contigo, eu vou começar a compor uma música em sol. Eu posso compor aqui, ó. Ok, isso aqui é uma música em sol. Mas ela também pode estar aqui. Continuou uma música em sol. Mas olha só, é um sol que soou mais grave agora. Som mais grosso, não som mais grosso. Continuando a música em sol. Vou agora compor uma outra parte da música, uma outra música em sol. São três melodias em sol maior e que me deram alturas vocais diferentes. Então, uma música estar em sol não me diz nada. Eu tenho que ouvir a música pra saber qual é a região que a pessoa compôs a música ou que aquela música soa pra entender aonde a minha voz funciona. Então, quando a gente fala assim, qual é o tom da minha voz... Ah, eu não posso... Eu não posso dizer que a minha voz é em sol. Ninguém aí pode dizer que a minha voz é em sol maior. Minha voz é em lá, minha voz é em dó. Às vezes coincide que várias músicas que você canta estão no tom de dó. Às vezes coincide que várias músicas estão no tom de sol. Mas você dizer que a sua voz está... A sua voz é em sol, é em lá, é em dó. Não, são as músicas que têm as tonalidades. A sua voz, ela vai acompanhar se a música feita numa determinada tonalidade está dentro da sua extensão vocal. A Camileta perguntando... A sua música traz o temporal. Gostei da letra, das composições do melodia. Eu ainda tenho que buscar o meu tom de voz para ela poder cantar as minhas músicas e não sei por onde começar. Ok, então, exatamente isso. Quando a gente tem essa coisa da música autoral, por exemplo, que uma pessoa vai compor uma música do nada, por exemplo, do zero, ela não tem uma referência, a primeira coisa que você tem que entender na sua voz é onde a sua voz alcança. Qual é o agudo que você alcança e qual é o grave que você alcança? Porque aquela música, ela precisa estar dentro dessa quantidade de nota. Então, por exemplo, se a gente for fazer... Eu estava dando o exemplo aqui do Ximbalaê, da Maria Gadu. Então, eu canto ela em dó, certo? Aí, vamos supor que um belo dia alguém me chamou para cantar a música e puxou a música em outro tom. Então, eu estou habituada a cantar o Ximbalaê em dó. Então, eu estou aqui. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar Opa, ficou super confortável para mim. Beleza. Aí, alguém me chamou para cantar. Já vou responder isso, Carolina. Ótima pergunta. Aí, a pessoa me chamou para cantar e aí, ela puxou nesse tom aqui, em sol maior. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Olha que agudo que está para mim. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar Essa música, nesse tom de sol, ela está super aguda para mim. Então, entenda. Cada vez que a gente tem, que a gente vai cantar uma música existe uma gama de notas que fazem parte dessa música naquela tonalidade. Então, o exemplo do Ximbalaê, eu canto ela em dó. Se alguém puxar ela em sol maior, que fica mais agudo para mim eu já canto ela, mas não canto ela muito bem. Ela já está começando a ficar fora da minha extensão vocal. Então, é muito importante que quando você vai cantar uma música a música, no mínimo, esteja dentro da sua extensão. E aí, a Carolina perguntou isso. Você mencionou extensão vocal. É possível ampliarmos essa extensão? Sim, é possível. Quem que te dá a extensão vocal? O que que no teu corpo te dá a extensão vocal? Basicamente, são as pregas vocais. É claro que a voz não funciona sozinha, só com prega vocal. Tem sistema respiratório, tem sistema de ressonância. Eu falo sempre isso aqui. Mas, quando a gente fala de alcance de notas se você quer atingir notas mais agudas se você quer atingir notas mais graves você sim consegue fazer isso como? Com treino vocal. Com exercícios específicos para você ampliar os seus agudos e ampliar os seus graves. Que são exercícios diferentes. Ou então, pelo menos, feitos em extensões diferentes. Porque o músculo que vai fazer as suas pregas vocais alongarem para você alcançar notas mais agudas não é a mesma musculatura que vai fazer as suas pregas vocais encurtarem para você fazer as notas mais graves. Porque é isso que acontece. Quando a gente faz uma nota mais aguda as pregas vocais esticam, elas alongam. Quando a gente vai fazer uma nota mais grave as pregas vocais elas encurtam, elas ficam mais curtinhas. Então, como saber o tom da minha voz? A gente tem que experimentar. A gente tem que cantar uma música e daí a gente tem alguns caminhos aqui, né? Por exemplo, eu dei o exemplo ali da música da Maria Gadu. Ok, a Maria Gadu faz a música em dó. A voz da Maria Gadu é uma voz que em relação à minha voz ela funciona bem. Melhor dizendo, a minha voz em relação à voz da Maria Gadu eu consigo cantar as notas que ela canta. Então, eu faço no tom que ela faz. Mas vamos supor que eu quisesse deixar essa música um pouco mais iluminada. Vou te dar esse exemplo aqui na prática. Isso aconteceu comigo. Tem uma música que a Cassia Heller canta que se chama A Luz dos Olhos. É uma música super linda. E a Cassia Heller canta aqui, nesse tom aqui. Eu vou alcançar. Mas eu não sei se vai ficar bom. Existe um lugar onde a minha voz vai ficar melhor. Então, vamos ver. Quer ver? Olha só. A Cassia Heller cantou aqui, tá bom? Deixa eu ir aqui para ver as perguntas de vocês. Põe os meus olhos em você Se você está É grave? Dona dos meus olhos é você Avião no ar É grave? Ok, alcancei. Mas, de repente, tem um lugar onde a minha voz vai ficar mais bonita. O que eu fui fazendo? Eu peguei, usei esse... Para quem toca violão sabe o que isso aqui faz. Isso aqui, conforme a gente vai colocando no violão, ele vai subindo o som do violão. Olha que legal. Quer ver uma coisa? Isso aqui é um capotraste, tá? Então, você tem o som do violão. E aí, eu vou botar aqui. Olha o que vai acontecer. Vai ficando mais agudo. Vou botar aqui. Ele vai ficando cada vez mais agudo. Ok. O que eu fiz? Eu pego essa música da Cassia, que a Cassia canta. Eu canto ela aqui. Eu subi um pouco. Olha só como vai ficar diferente. Continua grave, mas a minha voz vai aparecer melhor. O timbre dela vai ficar mais bonito. Então, olha... E eu posso deixá-la mais aguda, porque eu vou alcançando. Porque se a extensão não estiver muito grande, a gente pode ir experimentando. Tonalidade, cara, pra você resolver qual é o teu tom, você precisa experimentar. Você precisa cantar a música. Mais grave, no tom que é a tua referência, do cantor ou da cantora de referência. Mais agudo, porque às vezes você nem sabe que a tua voz fica mais bonita numa outra região. Então, aqui, por exemplo, subi mais um pouco ainda. Vou deixar mais agudo essa música da Cassia. Olha como é que vai soar na minha voz. Então, conforme você vai experimentando outras tonalidades, você vai descobrindo outras capacidades vocais. Às vezes você está confortável naquele tom que você está fazendo. E uma coisa bem importante aqui, um parênteses bem legal, é o seguinte... Ó, a Lila gostou mais. Obrigada, Dani, querida. A Elayne está pedindo. Ia te perguntar isso. Ter um cantor com referência é um bom começo. É um ótimo começo. Principalmente, Dani, se o cantor for um cantor que canta próximo da região que você canta. Quando a gente não sabe... Quando a gente, cara... Tem vezes, tem momento na vida que a gente não faz a menor ideia de que tom cantar determinada música. Olha quem? Estamos juntos. É isso. Tem um momento que a gente não sabe. Cara, quero cantar música tal. Que tom que eu canto? Sei lá que tom que eu canto. Bom, uma boa dica aqui é a seguinte. Você menino, né? Você que tem uma voz masculina, começa com uma referência de voz masculina. E você, mulher, comece com uma referência de voz feminina. Porque a probabilidade de dar certo é maior. Porque existe aí uma questão anatômica, fisiológica. As pregas vocais dos homens, de uma maneira geral, e eu sempre falo de uma maneira geral porque a gente nunca deve generalizar 100%, ok? Então, de uma maneira geral, a prega vocal, as pregas vocais dos homens, elas são maiores. Então, por isso que o homem tem a voz mais grave. Não é só uma questão cultural, nem nada disso. O homem tem a voz mais grave mesmo, porque a fisiologia dele é diferente da nossa, de nós mulheres. A laringe dele é maior, as pregas vocais são maiores. E as mulheres também. As mulheres têm as pregas vocais um pouco menores. A laringe um pouco mais estreita. E isso gera na mulher uma voz que naturalmente é mais aguda. É claro que tem as exceções. Sim, porque você pode citar, ah, mas, pô, caramba, o Ney Mato Grosso canta com uma voz que é uma voz que praticamente é de uma região feminina. E é verdade. As músicas do Ney Mato Grosso, cara, não vai longe. Se eu não me engano, sangue latino, o Ney canta em ré. Jurei mentiras e sigo sozinho. Olha que tom feminino. Assumo os pecados. E assim por diante. É porque ele tem essa voz super desenvolvida para o agudo. Então são essas exceções. Então voltando ali, você que é menino, voz masculina, use, cante com uma referência no começo de voz masculina. E aí você começa a descobrir um pouco, um pouco da sua voz. Pega lá, sei lá, Roberto Carlos, por exemplo. Roberto Carlos é uma extensão que geralmente não é uma extensão super aguda. Porque tem algumas referências que já são mais difíceis. Por exemplo, o Samuel Rosa do Skank é um cara que canta super agudo. Nem todo homem consegue cantar com ele, né? Então tem isso também. Da mesma forma as mulheres, né? Por exemplo, nem toda mulher consegue cantar com a Zélia Duncan, que ela canta numa região super grave. Então pega aí alguém que você entenda que você consiga acompanhar. E esse é um baita de um começo. A partir dali você pode ou subir um pouquinho mais, ou descer um pouquinho mais, ok. Mas é muito legal que você parta de uma certa referência. E se você não tem referência, ou não quer ter referência, ou quer simplesmente começar a cantar, começa a cantar da região próxima da sua voz. E aí, próxima da sua voz falada, desculpa, eu não concluí. Próxima da sua voz falada. Então eu tô aqui falando contigo e vou começar a cantar shimbalaê quando vejo. Então a partir daqui eu posso começar a experimentar. E um pouquinho mais pro agudo e um pouquinho mais pro grave. E aí uma coisa bem importante é a seguinte. Você cantor, você cantora, ou aspirante a cantor e cantora, todos somos cantores, né? Mas às vezes a gente quer buscar esse aprimorar do canto, né? Cantar de verdade, entender o que tá fazendo. É por isso que estamos aqui toda terça-feira pra gente seguir junto nesse propósito. Aliás, uma coisa muito importante, convite, na segunda-feira que vem começa a nossa semana Cantar é pra todos. Faz a tua inscrição, tá aqui na bio, no meu Instagram. Tudo gratuito, online gratuito. Três aulas pra você entender que você aí também pode desenvolver o canto, o seu canto, a sua voz a partir do ponto em que você se encontra. Não importa. Ah, nunca cantei nada, não sei nada. Não, vem comigo. Segunda-feira começa. Faz a tua inscrição. Olha no e-mail. Confirma a tua inscrição porque é exclusivo pra quem se inscrever. Beleza, mas vamos lá. É muito importante que a pessoa saiba os tons que ela canta as suas músicas. Sabe por quê? Porque, de uma maneira geral, a gente chega no lugar e tem lá uma rodinha de violão e pede uma música tal. Se o cara puxar em qualquer tonalidade, ele pode te colocar no mato. Olha que interessante isso. O tom, muitas vezes, determina se você vai cantar bem ou vai cantar mal uma música. Eu acabei de citar o exemplo aqui. Vou falar de novo. Então, eu canto aqui sangue latino em ré. Então, se eu chegar lá na rodinha e falar assim Ei, toca sangue latino aí pra mim. Aí ele pergunta assim Que tom que você canta sangue latino? Eu falo assim Ah, dá qualquer tom aí. Aí sabe o que ele faz? Ele vai lá e puxa a música aqui. Jurei mentiras e sigo sozinho Meu Deus, eu vou miar aqui. Vai ficar muito agudo. Assumo os pecados Não seria muito melhor cantar aqui? Jurei mentiras e sigo sozinho Olha a diferença que faz você cantar a música na tonalidade certa ou na tonalidade que está dentro das suas capacidades vocais. E aí, por isso que não tem essa coisa o tom da minha voz. Não, tem o tom da música. Cada música tem uma tonalidade e aquela tonalidade ela vai me dizer quais são as alturas daquelas notas que eu estou cantando. E ela vai me dizer não exatamente Ah, não, então ela está cantando um ré sustenido um fá sustenido um ré um lá está cantando um sol Eu não preciso saber o nome das notas que eu estou cantando. Eu posso simplesmente experimentar e perceber se isso fica bom para mim ou não. Peraí, deixa eu dar um alô aqui Oi, Amanda, Roberto, Dani que bom Legal, Carolina Vanessinha Isso, gostei da ideia de colocar no mato Então, às vezes acontece isso às vezes o músico sem querer coloca a gente no mato a gente usa muito essa expressão, né? Muito bom Quero ver se tem pergunta aqui Que legal que vocês estão por aqui, gente Muito obrigada Eba! Ah, Michel, querido meu amado meu primo Meu Deus A Ana está falando aqui Tocar violão ou outro instrumento ajuda a desenvolver o canto ajuda muito Principalmente instrumentos que a gente conhece como instrumentos harmônicos O que é isso? Instrumentos que fazem isso aqui Várias que a gente pode tocar É diferente, por exemplo num saxofone que eu vou tocar uma nota de cada vez, né? Então, eu aconselho muito cantores, cantoras peguem aí, ó ou violão ou então teclado tem um tecladinho aqui na minha frente pra você poder se acompanhar pra você tocar e se acompanhar Isso ajuda muito porque você começa a ter uma ideia melhor a respeito dessa coisa de tonalidade Não tem jeito, cara O cantor ele não depende de instrumentista pra cantar não depende Existem vários cantores inclusive famosos que não tocam instrumento Tudo certo Mas ele vai ficar sempre dependente de alguém pra dizer qual é a tonalidade a não ser que ele estude um pouco de teoria e vá atrás dessa informação Mas se não ele vai ficar sempre precisando que alguém diga pra ele Olha, qual é o tom que você tá cantando Qual é o tom que eu tô cantando determinada música Ou que ele ouça uma determinada música lá no modelo e ele olha na internet qual é o tom que, por exemplo a Vanessa da Mata canta determinada música Então, ah, eu canto no mesmo tom da Vanessa da Mata Eu canto em ré Eu canto em dó Eu canto em som Então, tudo bem que o cantor ele não depende de um instrumento pra poder executar o seu canto Mas é muito legal que aos pouquinhos o cantor ele vá buscando isso sabe Ele vá buscando essa coisa de se interessar de entender onde é que ficam as notas entender as alturas porque isso vai aprimorando muito e vai dando uma certa independência pra ele, né Então, uma coisa muito importante que eu quero que fique aqui que é a seguinte Qual é o tom da minha voz? Qual é o tom da sua voz? Não sei Eu tenho que saber qual é o tom da música que eu vou cantar A partir do tom da música eu posso dizer Tá agudo? Tá grave? Não Tá médio? Não Eu quero deixar mais grave mais agudo Então, isso é muito importante que a gente tenha na cabeça Claro que a gente pode falar assim da pessoa Nossa, fulano fala grave? Isso sim A gente tem essa percepção Nossa, a fulana fala super agudo, né? Mas não tem exatamente um tom na fala dela, tá? Deixa eu ver se tem Ó, a Carolina tá falando canta mais com a Ana Carolina e com a Zelle Então, ela já deve ter naturalmente uma voz mais grave É muito comum que a gente curta cantores que tenham a voz às vezes próximas da gente, né? A questão da altura Isso acontece bastante também, tá? Isso, secos e molhados É isso aí, Beto Muito bom Ó, a Vanessa tá falando aqui que ela morre pra cantar com os homens Outro dia ela me mandou o áudio da galera cantando lá na turma dela num churrasco e tal E isso acontece mesmo Quando mulheres atenção Isso serve tanto pra um lado quanto pro outro, tá? Tanto pra meninas quanto pra meninas o raciocínio é muito parecido Quando a gente tem homens cantando então, quando a gente tá numa tonalidade de um homem pra mulher costuma a música ficar muito aguda Então, geralmente a música fica aguda demais pra mulher cantar, né? Quando a gente tem o contrário Quando a gente tem mulher cantando se o homem vai cantar junto geralmente fica muito grave Vou explicar por quê Porque quando a gente canta homens e mulheres o mais comum a se fazer é a mulher cantar uma oitava acima do homem O que é uma oitava? Uma oitava é a mesma nota Olha só comigo Conta comigo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Quando chega no oito eu tenho o Dó de novo Então, eu vou dar esse exemplo aqui Isso aqui é Dó E o homem tá aqui É a mesma nota Então, é muito comum que quando o tom fica gostoso pra mulher cantar às vezes, né? Às vezes pro homem fica grave demais E às vezes é muito gostoso pro homem cantar pra mulher fica agudo demais pra ela cantar junto com ele fica agudo demais Então, nem sempre a gente consegue esse ajuste perfeito, né? Por isso que quando tem aquelas Isso é uma coisa interessante que eu sempre me chamo a atenção Vocês já devem obviamente ter visto vários desses programas que a gente tem na TV de cantores, né? O The Voice acho que é um dos mais famosos dele, né? E aí tem um momento no programa ali do The Voice que tem as batalhas, né? Existem as batalhas Então, depois da audição as cegas e tal vira a cadeira e tal e o programa ele vai caminhando pras batalhas, né? É uma parte ali do programa E o que que são as batalhas? Tem um homem cantando e tem uma mulher cantando às vezes, né? Às vezes são duas mulheres às vezes são dois homens mas às vezes casa de homem disputar com mulher, né? E eu sempre digo isso Cara, alguém não vai ser privilegiado ou alguém vai se prejudicar E... Sabe por quê? Justamente por isso porque é muito difícil ficar exatamente um tom ideal para o homem e para a mulher Assim, é muito difícil isso acontecer Acontece Claro que acontece Depende muito da extensão vocal de cada um e tal Mas é muito comum que nas batalhas um tom fique melhor para uma pessoa do que para o outro porque a tonalidade da música ela é uma coisa muito pessoal Eu já falei aqui você vai pesquisando ali Bom, você viu eu acabei de fazer aqui o exemplo da música da Cassia Heller Eu alcancei lá no grave mas não ficou muito bom para a minha voz Então alcançar uma nota não quer dizer que aquela música vai ficar muito boa na sua voz Tem uma região da tua voz que você canta ali cara que ali ela está mais bonita que o timbre dela está mais bonito que você está mais seguro mais segura para cantar Claro que essa descoberta ela vem vindo conforme você vai cantando usando a sua voz fazendo atividades vocais isso é uma coisa importante que se faça constantemente porque a sua voz ela está em constante desenvolvimento e aliás a tonalidade ela pode ser uma hoje e daqui a 4, 5 meses daqui a um ano ela pode ser outra também pode mudar não é uma coisa fixa mas sempre há um lugar onde a tua voz vai funcionar melhor deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando a Camilinha no meu teclado onde eu procuro saber o tom da minha voz é preciso de uma dica por onde eu começo a saber as notas para eu saber onde eu encaixo toda a minha voz ó Camilinha eu vou te dar uma dica aqui a nota se você tem um teclado a nota dó a dó central que é essa nota aqui é uma nota que basicamente todas as mulheres vão alcançar você pode descer um pouquinho até o lá até o sol anterior e subir até o próximo dó se ficar muito agudo não vai tanto mas esse dó central um pouquinho abaixo e até ali o lá de cima o sol de cima do dó central vai ficar legal para a sua voz tá bom? ah que legal ó a tia do Vicky Lee participou do The Voice 60+, que massa acho que eu não vou lembrar dela eu acompanhei muito pouco eu tenho acompanhado pouco os The Voice mas eu acho bem interessante por conta dessas leituras que a gente vai fazendo né a Leila tá falando no karaokê também se tá num tom diferente do que ah cara a Leila falou uma coisa que importante a gente tá muito habituado e aliás hoje em dia no YouTube cara tem muito karaokê se você bota lá música tal instrumental ou música tal que você quer cantar o karaokê se aquela música ficou muito famosa na voz de um determinado cantor vamos supor Roberto Carlos você quer a Leila é uma mulher que quer cantar uma música do Roberto Carlos vamos botar um exemplo mais claro aqui pra ficar mais fácil de entender aí ela vai lá no karaokê e bota lá emoções Roberto Carlos porque ela quer cantar emoções Roberto Carlos a probabilidade do tom do karaokê do tom da música no karaokê estar no tom do Roberto Carlos é muito grande porque a música é do Roberto Carlos com a famosa na voz do Roberto Carlos então assim nem sempre aquele karaokê ele te privilegia nem sempre aquele karaokê vai estar numa tonalidade confortável pra você lá no meu canal tem um vídeo muito legal sobre um programa que faz essa mudança disso eu vou inclusive depois aqui dessa live eu vou deixar aqui no meu story vou deixar um link pra você acessar esse vídeo que é pra você mudar o tom do seu karaokê um programa que faz várias coisas inclusive ele muda a tonalidade das músicas isso é uma coisa que você pode fazer existem recursos já pra te ajudar nisso mas é importante que você saiba utilizar essas ferramentas então você pegar um karaokê que tá fora do teu tom às vezes você tá cantando num tom o karaokê tá tocando no outro a pessoa vai dizer assim ô tá tocando desafinado quer ver uma coisa olha o que eu vou fazer aqui agora deixa eu pegar aqui eu canto nesse lugar aqui né jurei mentiras e sigo sozinho ok aí vamos supor que eu quero cantar essa música mas essa música no karaokê tá nesse tom aqui e aí tá nesse tom e eu vou cantar no outro ok deixa eu ver se eu vou conseguir cara então vamos jurei mentiras e sigo sozinho tô tocando não tô cantando no outro assumo os pecados não vai dar certo quando o karaokê tá num tom e você tá cantando no outro você pode tá cantando afinado mas vai soar desafinado e aí a pessoa vai dizer urra tá desafinado pra caramba não é tira o karaokê pra ver de repente você não tá desafinado você tá cantando no teu tom e o karaokê tá no outro então isso acontece pra caramba tá muito boa observado muito bem deixa eu ver se tem mais aqui algumas vezes eu tô baixando as notas pra melhorar ótimo o Adriano tá falando né que algumas músicas ele baixa o tom é isso é baixar o tom é isso mesmo é achar né e aí é muito importante isso você entender que tem uma música que você vai cantar em dó maior tem outra música que você vai cantar em ré maior tem outra que você vai cantar em sol o que que determina isso determina as notas o que que vai determinar isso as notas que você alcança então é importante que você saiba se você cante a música inteira e perceba ih caramba lá naquela parte tem uma nota aguda que eu não consigo alcançar então tem que baixar a tonalidade ah tem uma nota grave que eu não consigo alcançar então tem que aumentar a tonalidade quando você baixa o tom de uma música todas as notas vão ficar um pouquinho vão soar um pouquinho mais graves um pouquinho mais grossas quando você aumenta a tonalidade todas aquelas notas vão soar um pouquinho mais agudas então deixa eu ver o que que a Carolina botou aqui obrigada Dani vamos lá você usou como exemplo da Cássia e mudou o tom com o capotrache mas a música muda muito o tom ele vai ficar mais alto a música é toda então em algum momento não foge do tom não é que foge do tom a música inteira Carol a música inteira vai pro agudo e aí eu preciso saber se as outras notas que vão mudar também porque eu não posso cantar o início da música num tom e o final no outro então eu peguei e subi tudo eu vou te dar um exemplo na prática eu tinha dado o exemplo que aqui ela faz nesse tom põe os meus olhos em você se você está depois ela vai dia pra esses olhos sem te ver é como o chão o mar aí tem a parte do grave do agudo perdão liga o rádio a pilha a TV só pra você escutar a nova música que eu fiz agora lá fora a rua vazia chora então toda a música tá grave quando eu subo a tonalidade todo mundo sobe não é só a parte de grave que sobe então vamos subir todo mundo então tudo vai soar mais agudo ponho os meus olhos em você aqui ok daí pra eu te dar a mão nessa hora levar as balas pro fusca lá fora e eu vou guiando ai tô errando o acorde vou guiando tudo fica mais agudo eu te peço vem eu tenho que bancar isso aqui também né diga que você me quer porque eu te quero também então quando eu vou mudar o tom de uma música eu não posso só isso que a Carol tá falando é uma coisa importante eu não posso só pensar assim no início da música ah o início da música ficou bom então vambora cara tu tem que entender que a música inteira vai fazer isso aqui quando você muda o tom de uma música a música inteira vai fazer isso aqui quando você deixar pro grave então todas as notas mais agudas daquela música e as mais graves vão descer então o grave vai ficar mais grave e o agudo vai ficar mais agudo perdão mais grave quando eu subo uma tonalidade as notas mais graves daquela música vão ficar mais agudas mas as mais agudas vão ficar mais agudas também então você tem que cantar a música inteira pra ver se você consegue bancar com a sua voz do começo ao fim porque você não pode começar a música numa tonalidade e depois mudar o tom só porque você não alcança uma nota tem alguns arranjos que fazem isso de mudar a tonalidade mas é mais pelo arranjo e não porque o cantor não consegue então é uma observação bem importante né até o nascimento tá dizendo que o exemplo do cara que representa clique a moda eu cantava oitavado e suava estranho demorei muitos anos pra descobrir pois é é bem isso às vezes você precisa só mexer na tonalidade você joga a sua voz num lugar interessante então voz falada não tem tom voz cantada tem o tom da música e cada música você vai saber aquela música em dó aquela música em sol aquela outra música em lá e assim por diante né tem uma região que você canta com a sua voz e que isso vai te beneficiar né muito bom eu canto a música gentileza no playback e no karaokê a minha voz fica totalmente mudada canto no tom certo bom aí depende muito né a gentileza se eu não me engano ela tá em dó né a Marisa Monte né apagaram tudo essa música pra mulher é bom fica printaram tudo de cinza a palavra no muro então tem que ver Camilinha se os tons estão os mesmos né porque basicamente não seria pra mudar mas de repente o cara botou lá no karaokê ou no playback alguma coisa assim é um tom diferente tem que ver se não mudou né uma música ó a Camila tá perguntando qual seria o tom da minha voz se eu cantar uma música do padre Fabri Mello não sei tem que ver a música essa é uma pergunta interessante você aí que tá na live tem uma curiosidade de saber assim qual é o tom da minha música pra cantar Asa Branca vamos fazer essa brincadeira olha só vocês conhecem Asa Branca vamos fazer junto aqui vou pegar aqui vou pegar só a primeira parte que é quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João perguntei eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação essa é a frase que nós vamos fazer junto tá então olha só eu quero que você cante comigo agora homens vão cantar aqui quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João e meninas vão cantar aqui comigo quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João vai enrolando na letra aí a gente vai fazer algumas vezes vamos fazer juntos e eu vou começar a mexer na tonalidade só nessa frasezinha pra você ir descobrindo qual é o melhor tom da sua voz eu vou dizendo aqui o tom que a gente tá e você depois vai me botar aqui ah o melhor pra mim foi dó o melhor pra mim foi ré ok agora estamos cantando Asa Branca em dó ok meninos grave quando olhei meninas agudo quando olhei vamos juntos então vamos lá quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João eu perguntei a Deus do céu ai por que tamanha judiação esse foi o tom de dó ok vamos ver se melhora agora ou se piora pra você no sentido do seu conforto de onde você gosta mais da sua voz e tal tá eu vou subir o tom vou pra ré agora então estamos fazendo agora pela segunda vez em ré já vou responder tua pergunta Marie Espíndola ó quero que vocês me digam aqui embaixo ok ó vou subir pra ré o tom ok fui pra ré canta comigo e ver se você sentiu que a sua voz ficou mais gostosa pra cantar ou se você sentiu que opa não eu gostei mais do outro meninos vão fazer aqui quando olhei a terra ardendo meninas vão fazer aqui quando olhei a terra ardendo ok então vamos lá quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João eu perguntei a Deus do céu ai por que tamanha a judiação ok esse tom foi o tom de ré agora eu vou mudar drasticamente o tom eu vou pra outra tonalidade eu vou pra lá terceira passagem então a primeira foi dó a segunda foi ré e a terceira agora eu vou tocar em lá vamos descobrir qual é o teu tom nessa música ok ou próximo disso né mulher quando olhei a terra ardendo homem quando olhei a terra ardendo gravando ok vamos lá quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João eu perguntei a Deus do céu ai por que tamanha a judiação ok a Vanessa perdão a Dani já colocou aqui dó ok ré perfeito ó a Dani alcançou em dó mas em ré ela gostou mais então provavelmente o tom dessa música tá em ré ou próximo disso me fala aqui você que cantou comigo você gostou mais ó a Nani gostou mais do dó pra ela o tom foi mais gostoso em dó a Madi a Madis Café beijo Fábio querida pra você pra Érica a Fábio gostou mais do lá o tom de lá o Beto gostou mais do dó a Paula Oliveira do 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 bom do dó dó e lá dó e lá ok ré perfeito lá a Isa Fábio Coutinho lá ré fica mais confortável pra mim lá eu só consegui a voz do homem Suzy não tem problema não é a voz do homem é que é uma altura que é muito comum que os homens façam mas não existe isso de voz de homem e voz de mulher é a voz que você tem eu já tive na minha na minha experiência de uma época eu trabalhava com coral com grupos vocais muitas mulheres gostavam de cantar nas regiões que os homens cantavam mulheres que tem a voz mais grave e tá tudo certo gostei do ré pra mim os dois ficou bom dó e ré ótimo Adriano indo perfeito os três ó Ana ó beleza ó João querido foi lá pra ele bel dó pra mim tá mais confortável o Bia dó o Té o dó a Lila a Lília o dó não então beleza Délcia ó Délcia beijo pra Mari dó eu consegui alcançar no dó ótimo Camilinha ótimo é isso essa é a ideia Jean que massa Raquel ré lá foi melhor pra Aline é clica modas gostei do dó ótimo dos três Alessandra e agora boa pergunta Alessandra falou gostei dos três e agora o que você quiser se você gosta das três tonalidades você pode cantar a música mais tempo pra ver se de fato tem alguma que se diferencia mas tem no caso por exemplo da Asa Branca que ela tem a própria música ela tem uma extensão pequena ou seja ela não tem grandes agudos e grandes graves ela tem uma quantidade de nota pequenininha então a gente consegue cantar em diversas tonalidades você aí que tá cantando a live você deve ter conseguido cantar essa música de repente nos três tons ok então se você gostou dos três vai ter situações que vai ficar mais gostoso você cantar um pouco mais agudo pra deixar um pouco mais aberto quanto mais maior o ambiente mais pessoas o agudo ele fica mais confortável ou num ambiente mais intimista você vai gostar de cantar de repente mais baixo então olha só que interessante num trechinho de uma música você aí descobriu ou pelo menos se aproximou é claro que essa é uma investigação muito pessoal mas você por que que eu digo isso porque é importante que você cante a música recante e você bote de repente tem um dó mas tem um dó sustenido talvez o ré fica não fica tão bom mas o ré bemol fica melhor que é um meio tom abaixo claro que é uma investigação mais minuciosa essa mas nessa brincadeira rápida aqui a gente já descobriu que de repente o seu tom para a asa branca é dó é lá é ré de repente pros meninos ainda pode ser um pouco mais grave e assim por diante então qual é o tom da minha voz não sei qual é o tom da música deixa eu ver se eu alcanço com a minha voz e aí eu vou te dizer não é mais agudo é mais grave muito bom adorei adorei a galera bote obrigada Adriano querido que coisa boa bora lá vamos lá ah alguém perguntou antes deixa eu não quero deixar de passar se eu não me engano perguntou assim se a respiração influencia na questão do tom ela vai influenciar muito na tua capacidade de cantar melhor aquela tonalidade né o que determina de fato a tonalidade é essa coisa da sua prega vocal das suas pregas vocais conseguir esticar mais encurtar mais essa mobilidade que a gente tem nas pregas vocais muito bem mas é o ar que tá saindo aí passando pelas pregas vocais que vai fazer elas vibrarem então se você tem uma boa respiração um bom controle respiratório você consegue uma manutenção melhor de nota uma manutenção melhor de tonalidade então às vezes você tem uma respiração ruim e acha que você não alcança determinado tom e você arruma a respiração arruma o seu apoio opa aquele tom veio então se você conseguir ter uma boa respiração um bom controle respiratório isso vai ser um grande aliado na escolha das suas tonalidades tá a gente vai influenciar em como está o clima da sua voz com o ambiente totalmente a Vanessa tá falando isso às vezes você tá sendo acompanhado de vários instrumentos quanto mais instrumentos mais necessidade a sua voz tem de volume então os tons muito graves vão ficar um pouco desconfortáveis pra gente fazer ok quando a gente tá num ambiente muito aberto um tom um pouquinho mais agudo não aquele agudo fininho que te sacaneia né aquele que você não consegue alcançar não aquele agudo que você consegue fazer então você dá a gente diz isso assim você dá uma iluminada na canção né muito bom muito bom ó a Edmara falou aqui alcançou os três mas o lá ficou mais bonito isso mesmo então Adriano sobre a segunda voz a gente tem materiais muito legais aqui aliás quem não segue o canal ainda segue lá tem vídeo sobre segunda voz aqui também nas lives mas enfim basicamente a segunda voz é aquela voz que complementa a primeira existem notas que se complementam né então é uma voz que ela pode estar mais aguda ou mais grave do que a primeira voz e é uma voz que ela se soma gerando aí um complemento né quase que como do instrumento mesmo né que tocam as notas juntas e você tem soar aí né um acorde né então basicamente isso mas tem muito material bacana sobre isso e a gente fez uma live sobre isso muito legal que tá aqui no Insta então dá uma olhada lá sempre no início da live eu boto as live e aí boto o título da live pra quem quiser depois caçar as lives elas ficam aqui no Instagram e tem uma live só sobre segunda voz que a gente faz inclusive atividades Adriana então entra lá faz umas semaninhas que isso rolou então se você fuçar ali no Insta vai ter um material bem massa a Paula falou o ré ficou difícil pra mim e assim por diante né muito legal muito legal então entendam qual é o tom da sua voz agora se alguém perguntar pra você assim qual é o tom da sua voz você vai dizer assim não sei qual é o tom da música né uma coisa importante você vai ter uma noção se você gosta de cantar mais grave mais médio mais agudo essa é uma resposta né se alguém perguntar pra mim Diana qual é o tom da sua voz eu posso dizer ó cara eu geralmente curto cantar médio um pouco mais grave não gosto do extremo agudo do extremo grave não curto muito cantar mas eu gosto assim do médio por ali aí beleza aí mas isso não me determina o tom entende isso determina a região aonde eu tô cantando né é eu que agradeço gente imagina então assim é muito importante que você faça essa pesquisa aliás isso é uma coisa muito legal assim quando a gente começa a estudar canto de verdade assim tipo levar nossa voz a sério tem várias coisas que acontecem na nossa vida né a gente melhora muito a comunicação melhora muito a questão da articulação até coisa de desinibir um pouco a gente se sente mais seguro até pra falar tem um controle vocal maior a coisa do canto o desenvolvimento do canto ele não te traz um benefício só na questão do canto em si mas ele te traz um benefício da tua comunicação em geral porque é a mesma máquina né a máquina que você usa pra falar é a máquina que você usa pra cantar então o estudo do canto ele te traz muito isso também mas ele te traz também essas habilidades de você saber aonde cantar a sua música com conforto de você ter uma consciência vocal a respeito do que você pode naquele momento e aí você não se frustra dizendo que ai caramba não consigo cantar determinada música mas e se você mudar o tom daquela música será que você também não consegue cantar às vezes a gente fica um pouco frustrado em relação às questões vocais mas mais porque a gente não sabe usar do que de fato por não ter capacidade muitas coisas que a gente faz com a nossa voz o que a gente pode fazer com a nossa voz já estão prontas na gente isso é tão legal quando a gente entende basta que a gente aprenda a acessar isso e aí quero muito fazer esse gancho porque é muito importante que a tua presença esteja lá na nossa semana cantar pra todos quem está a primeira vez aqui na live muito bem vindo muito bem vinda vem comigo dia 18 gratuito online só que tem que se inscrever só faz a inscrição ali o link na minha bio faz a inscrição tem que confirmar a inscrição não vai ficar gravado é só pra quem está inscrito chega aí vai ser uma semana são três aulas onde eu vou te dar mais clareza a respeito disso são atividades vocais onde você vai começar a aprender mexer mais nessa tua máquina aprender a mexer mais no teu sistema respiratório articulatório enfim aparelho fonador de uma maneira geral é o início aí de um trabalho que você pode fazer e deve fazer com a sua voz eu também estou muito bom obrigada 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 Fábio que legal oba vem Adriano vem eu que agradeço gente obrigada Nani a banda às vezes quer determinar o tom a Bel falou uma coisa aqui que acontece muito em quem tem banda quem tem banda sofre com isso é muito comum que os caras tirem a música no determinado tom porque fica mais fácil de tocar pela digitação porque o cara já estudou e aí eles têm uma certa às vezes existe uma certa resistência pra mudar o tom pro cantor tem que ter uma negociação ali é claro que o cantor pode de repente abrir mão de alguma coisa desde que esteja dentro da capacidade dele mas a banda tem que respeitar o tom do cantor isso é tão sério cara porque um cantor cantando constantemente numa tonalidade errada ele vai gerar um desgaste e um esforço vocal tão grande que ele pode gerar um problema de voz agora pro cara da guitarra subir um pouco a casa ou ter que mudar ali o formato dos acordes porque mudou o tom não vai acontecer nada com ele é só mais um desconforto de ter que mexer na tonalidade mas para o cantor ele tá mexendo com questões físicas ali então essa observação da Bel é muito importante de uma maneira geral quem determina o tom da música é o cantor e a partir daquilo a banda pode dizer olha será que a gente pode subir meio tom descer meio tom mexer um pouco aqui mas tudo que a banda tem que entender que o cantor ele tem uma limitação física isso é importante a prega vocal dele ou as pregas vocais vão esticar aquele tanto e vão encurtar aquele tanto não adianta a banda impor um tom que esteja fora da capacidade daquele cantor naquele momento porque todo mundo se prejudica na verdade né todo mundo perde com essa história porque a música não vai ser executada com boa qualidade o cantor pode desenvolver problemas vocais a sonoridade daquilo não vai ficar boa porque o tom não tá confortável pro cantor então quando você entende que o cantor da tua banda tem ali uma região vocal onde a voz dele fica muito mais bonita claro que é muito mais inteligente a banda tocar no tom onde aquele som vai soar muito mais bonito quando a gente fala de banda a gente não tá falando de um trabalho individualizado é um trabalho de grupo é um trabalho de equipe então todo mundo tem que jogar pra mesma direção eu não posso jogar contra o meu cantor principalmente contra o meu cantor não posso jogar contra alguém da minha banda não eu preciso que aquilo soe bem então é muito importante que quando se forma uma banda ou quando vai ter um ensaio e tal que isso esteja na cabeça e na consciência de todo mundo que o cantor ele é o cara que ele tem uma limitação física eu tenho tu tem qualquer pessoa vai ter nenhum cantor canta tudo de todo jeito de todos os tons é muito difícil que isso aconteça de maneira confortável então faz isso pela tua banda você vai ver o quanto que a qualidade quanto que o resultado sonoro vai melhorar em termos de qualidade musical em termos de qualidade vocal em termos de qualidade de saúde para o teu cantor ou para a tua cantora isso é super importante o Peterson está falando Peterson querido de acordo com a textura vocal cada um tem uma classificação barítono exatamente essa é uma classificação que vem muito lá do canto lírico né ou então de corais então começando nos homens ali os homens classificados como baixos são aqueles caras que gostam que tem uma tecidura que cantam melhor mais grave depois o tenor um pouco mais médio depois perdão depois o barítono um pouco mais médio depois o tenor o homens que cantam um pouco mais agudo e nas mulheres a gente tem as contra-altos que cantam mais grave as mezzo-sopranos que cantam mais ou menos no meio e as sopranos que cantam mais agudo também apesar de que no canto popular a gente não precisa fazer essa classificação só é importante que você saiba não exatamente o nome da classificação nem nada mas que você saiba onde a sua voz funciona melhor pra que você jogue as tonalidades dentro da onde a sua voz vai ter um privilégio maior em relação a isso você pode falar um pouco sobre as diferenças entre tom volume ou força timbre quais são os nomes das classificações bom os nomes das classificações a gente acabou eu acabei de falar aqui bom tom é uma coisa volume é outra tom é frequência então eu posso ter vou pegar o teclado aqui que é mais fácil então eu posso cantar essa nota aqui estou cantando um dó e posso cantar então frequência é a altura da nota isso aqui é frequência estou cantando notas em frequência diferentes frequência volume é a intensidade da nota eu posso cantar uma nota na mesma frequência com volume mais agudo perdão com volume mais alto ou um volume mais baixo tanto faz então eu posso fazer é a mesma nota mesma nota em volume diferente essa é a diferença timbre timbre é esse resultado vocal é o que você escuta da minha voz e você classifica ela a Giana que está falando estou sempre na live dela e eu sei que essa voz é da Giana ah é a minha mãe meu pai meu namorado meu irmão minha namorada quem está falando meu amigo tal é essa voz que a gente reconhece timbre é esse resultado vocal que é uma soma de várias coisas do tamanho da minha laranja do tamanho da minha boca da bochecha da minha cavidade nasal de como que está o meu dente como que é o meu o meu céu da boca o tamanho da minha língua cara tem muita coisa que determina o timbre então a voz ela é produzida a partir da prega vocal e ali na prega vocal já o tipo da prega vocal já determina o timbre os espaços que você tem determina o timbre então timbre é a cara desse som é com a estética desse som então eu posso mudar o meu timbre eu posso estar falando contigo assim agora um dois três um dois três acabei de mudar o timbre da minha voz porque eu fiz aqui uma alteração na minha boca então timbre é esse resultado sonoro essa textura vocal né gente espero vocês ansiosamente na nossa semana cantai pra todos que começa já na próxima segunda-feira faz a tua inscrição tem que se inscrever exclusivo pra quem se inscrever você vai clicar no link que tá aqui na minha bio ali você vai ser encaminhado você vai fazer a tua inscrição vai encaminhar o e-mail pra você se você não achar esse e-mail cata esse e-mail na aba promoções na aba hispano lixo eletrônico isso é um sistema automático não é a gente que manda um por um então automaticamente vai o e-mail pra você então cata ele lá confirma a tua inscrição se não confirmar não vai o material não chega pra você é o material que ele vai ser enviado exclusivamente pra quem tá inscrito não vai ficar gravado começa a segunda agora você não paga nada são três aulas de canto comigo e é aula de verdade não é balela não é enrolação são aulas que eu fiz com muito carinho de verdade pra te ajudar a iniciar esse processo de aprender a cantar a gente começa a semana bom, enfim não vou dar spoiler vem na aula que eu quero muito te receber obrigada terça-feira que vem a gente tá juntos novamente adorei receber vocês agora você já sabe qual é o tom da sua voz primeiro tem que ver o tom da música pra ver aquela música você já vai dizer assim aquela música eu faço em ré aquela música eu faço em lá aquela música eu faço em dó agora você já sabe quando alguém te perguntar qual é o tom da sua voz você já sabe o que falar né obrigada gente um beijo a honra é minha gente obrigada que bom obrigada pra quem já tá inscrito e pra quem não tá inscrito vai que eu tô esperando beijo 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 obrigada excelente semana beijo 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 beijo